A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Carta do apóstolo Pedro, a sua segunda carta, capítulo 1, versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude e o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Pode-se assentar, irmãos? Vamos, então, nessa oportunidade, meditar um pouco na palavra de Deus, como nós já temos sido ministrado por ela, aqui nessa manhã, porque tudo que nós fazemos aqui, fazemos no Senhor e para o Senhor, oramos a Ele, cantamos a Ele, ouvimos testemunhos, relatos, e tudo isso, de alguma forma, vai nos edificando. Estamos nesse nono aniversário, graças a Deus, por nos permitir participar, não só dessa data, me refiro a mim, me refiro a mim, mas de congregar aqui, e fazer parte dessa comunhão maravilhosa todos os dias, em todos os momentos, e mesmo que alguns irmãos não congregam aqui, a gente ainda pode ter essa comunhão, porque a igreja de Jesus, ela não está presa a um lugar, a igreja de Jesus é viva, claro que nós estamos aqui celebrando a Deus, por uma data da igreja local, a igreja missionária Valdecristo, nove anos aqui nesse bairro, nesse lugar, aqui em Vilhena, e Deus tem nos abençoado grandemente, aqui neste lugar. Vamos falar desse ponto agora, que diz respeito à nossa ação, ou à nossa reação, podemos assim também falar, porque Deus já teve a sua ação, o evangelho sempre começa com Deus, é Deus fazendo primeiramente alguma coisa, mas aos que Deus fez alguma coisa, de fato, isso tem que ser evidenciado, isso não fica oculto, escondido, para ser revelado no último dia, algumas coisas sim, mas isso não, o crente é um crente, que evidencia a sua salvação, o crente, o crente bíblico, o crente verdadeiro, ele é alguém que procura, todos os dias, com diligência, confirmar, a sua vocação e eleição, e é isso que nós vamos ler, e ouvir do apóstolo Pedro, a respeito de como nós podemos fazer isso, veja que o texto, da parte que nós lemos, diz, por isso mesmo, é assim que começa o versículo 5, não vou pregar, que o Alex já pregou ontem, quem não veio, ouça o áudio ali, mas, a gente pode ter aqui, pelo menos uma pequena ideia, do que o Pedro está falando, o apóstolo, ele diz, por isso mesmo, e mesmo o que, ficou diferente aqui o negócio, você está falando muito alto irmão, está muito alto, não né, está bom, está, se estiver muito alto, você espera, para baixar assim, que eu vou entender que, está alto, por isso mesmo, o que apóstolo Pedro, a gente pudesse perguntar para ele, talvez ele diria, de uma forma mais, com mais tempo, aqui ele estava meio com pressa, de escrever, e ele, estava entendendo, que os irmãos já tinham entendido, o que ele tinha dito, creio que os irmãos já entenderam, o que ele disse antes, por isso mesmo, por causa do nosso novo nascimento, por causa das preciosas promessas, e do divino poder, que tem, nos oferecido, em Cristo Jesus, ou que são oferecidos, em Cristo Jesus, nós não podemos ficar, então, satisfeito, com, o que, nos aconteceu, somente, a ideia é, lógico, eu tenho que estar grato, com o que Deus fez, mas não estagnar por aí, a vida do cristão, não para na fé, começa com a fé, começa com a fé, veja que, ele diz, por isso mesmo, vós reunindo, toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, e ele vai dizer alguma coisa, a virtude, a gente vai tratar dela aqui, mas, veja que, o que começa, o start aqui, é a fé, a fé, a fé que, Cristo nos concedeu, para que, pudéssemos, então, crer nele, tudo que foi dito, anteriormente aqui, e muita coisa foi dita, nesses versículos anteriores, nessa pequena, parte aqui, eu vou reler o texto, visto que, como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas, todas as, coisas, que conduzem a vida, e a piedade, pelo conhecimento, completo, daquele que nos chamou, para a sua própria glória, e virtude, pelas quais, nos tem sido doadas, as suas preciosas, e muito grandes promessas, para que por elas, vos torneis, co-participantes, da natureza divina, livrando-vos, da corrupção, das paixões, que há no mundo, por causa, de tudo isso, que nos aconteceu, mas, só podemos, crer, que isso, aconteceu, mediante a fé, só, recebe isso aqui, só tem isso aqui, quem nasceu de novo, a boa notícia, para você, que nasceu de novo, é que você, tem isso aqui, Deus já fez isso, para você, e você não precisa fazer nada, para receber isso aqui, não tem como, você não precisa, e não pode, não há condição, de nenhum morto espiritual, fazer alguma coisa, para que essa, as coisas lhe aconteçam, Deus fez isso, de forma poderosa, gloriosa, graciosa, divinamente, ele fez isso, por nós, e isso foi muito bem, pregado ontem à noite, então, por causa disso, e por causa, dessa fé que você tem, dessa convicção em Jesus, da certeza, da sua vida agora nele, da sua nova vida, nele, Pedro diz, reunindo, toda a vossa diligência, toda a vossa diligência, a ideia, nessa, nessa parte aqui, é mostrar para os irmãos, que a vida do cristão, não é uma vida estagnada, que permanece, apenas, num ponto, onde Jesus nos encontrou, Jesus te encontrou, lá, na impiedade, morto, em seu delito e pecado, ele te salvou, e colocou aqui, pronto, não faz mais nada, não, há um progresso, há uma continuidade, há uma carreira cristã, há uma corrida, aí Pedro diz, então, diligentemente, você, crendo nisso, excessivamente, você, convicto disso, você faz alguma coisa, o que que Pedro, ele diz para nós, ele lista algumas coisas aqui, algumas virtudes, primeiramente, vai dizer, associai com a vossa fé, que você já tem, você não vai adquirir a fé, que é a fé salvífica, a fé que Deus te deu, então, diante disso, associai a virtude, antes de a gente falar da virtude, falamos um pouco sobre o que, Pedro está querendo dizer, com associar, que era uma metáfora, tirada, dos festivais, atenienses, de drama, em que um indivíduo rico, chamado, córegos, visto que, pagava as despesas do couro, juntava-se ao estado, e ao poeta, em fazer e realizar, peças de teatro, de teatro, então, este, ele podia, aliás, essa podia ser uma atividade, despendiosa, mas, mesmo assim, esse camarada, né, competia entre si, nas questões, dos equipamentos, treinamento, dos coros, então, o resumo disso, quero que os irmãos entendam, é o seguinte, a palavra veio significar, cooperação, generosa, e, despendiosa, o cristão, então, deve se ocupar, neste tipo de cooperação, com Deus, para produzir uma vida cristã, que, é para a honra dele, conforme, essa informação, o teólogo, é, Michael Green, ele diz, essa informação, que outros vão reproduzir também, não, Hernandes e as Lopes, seu comentário, entenda, entenda que, associar, está falando a respeito, de uma, é, cooperação, generosa, dispendiosa, não é, apenas, algo que você vai, e anexa aqui, não, vou pegar, é algo que exige de você, que implica em uma, em um exercício, que vale custar alguma coisa, o que nós vemos, muitas vezes, nos convites, feitos, para a chamada, vida cristã, é que a sua vida, vai ser uma vida de sossego, venha para Cristo, a sua vida vai mudar, vai melhorar, você vai ver, você vai ter uma vida, totalmente diferente, você vai, comendo o melhor dessa terra, você vai ser cabeça, e não calda, e a gente vê, essas propagandas, fantasiosas, e muitas pessoas, compram essa ideia, como a vida cristã, é uma vida de sossego, num olhar humano, o sossego que nós temos, a paz que nós temos, é que a ira é removida, já não somos mais inimigos de Deus, aquilo que perturbava a nossa alma, foi desfeito pelo poder de Deus, agora, Jesus e seus santos apóstolos, disseram por várias vezes, que a vida cristã, implica em tribulações, em perseguições, em açoites, em circunstâncias difíceis, esse é o convite do evangelho, para as nossas vidas, crer em Jesus, e receber Jesus, é estar disposto, a conviver com isso, é claro, que Deus é tão poderoso, na sua ação salvadora, que ele não pergunta, para o indivíduo, se ele quer isso, Deus ele salva o indivíduo, como salvou, a salvação chegou, em nossas vidas, e ela chega, pela mesma via do evangelho, é por meio do evangelho, embora as circunstâncias, são diferentes, quando Deus nos salva, por meio de Jesus, nos tornando nova criatura, a questão é, que alguns entenderam, que não basta apenas, nascer de novo, que se faz necessário, crescer em Cristo, caminhar em Cristo, progredir, ou, perseverar, que a gente vai tratar aqui, em Cristo Jesus, nós somos chamados, então, para isso, Deus, ele nos oferta, pelo evangelho, não somente, a nova vida, o novo nascimento, mas também, um crescimento contínuo, a gente não está pronto, agora, a necessidade vital, aquilo que era, impossível, de qualquer um de nós, fazermos aqui, ele fez, então, crendo, nesse poder soberano, que ele executa, todas as coisas, é, é, é nisso que nós caminhamos, olha, o Deus, que nos elegeu, e o Deus, que nos, chamou, a sua salvação, o Deus, que nos trouxe, a nova vida, é o Deus, que também, nos manda, viver uma vida, santa, uma vida, que vá, se parecer, com o filho dele, e nessa caminhada, nessa lista, a primeira, característica, que o apóstolo Pedro, apresenta aqui, é, associar a nossa fé, a virtude, e aí, você poderia perguntar, para alguém, o que é a virtude, a pessoa vai dizer, a virtude, é uma qualidade, a pessoa tem, não, mas o que é essa qualidade, é o poder, se a gente, for entender, um pouquinho melhor, o que Pedro, está dizendo aqui, primeiramente, ele menciona, essa característica, que não era tão, é, usual, né, porque, a verdade, virtude, tem a ver, com a, questão da excelência, Pedro, está dizendo, que a vida cristã, é uma vida de excelência, excelência, mas excelência, em que sentido, após Pedro, se a gente perguntasse, para uma faca, qual que é a excelência, de uma faca, ela é cortar fielmente, a fazer esse trabalho, eficazmente, a virtude, de uma outra coisa, de um relógio, é marcar a hora, que já está avançando ali, e ela, ele faz esse papel, de forma, fiel, completamente, plenamente, então, isso, é, demonstra, a, a virtude, daquilo que, para que foi criado, né, mas, a excelência, do homem, essa era a pergunta, dos estoicos, da época, dos gregos, né, para que que o homem, ele existe, para que que ele nasceu, a, é uma pergunta que, de forma, que eles não obtinham, a resposta concreta, e nós não vamos falar, sobre filosofia grega aqui, mas, o próprio apóstolo Pedro, ele já usou, essa palavra, é, nos versículos anteriores, mas, veja o versículo final, 3, né, daquele que nos chamou, para sua própria glória, e virtude, virtude inteira, vendo aqui, como algo excelente, o cristão, ele é convidado, na verdade, ele é impulsionado, ele é direcionado, ele é comissionado, para viver, uma vida, que tenha, excelência, e excelência, é desenvolver, é ser participante, da salvação, que é desenvolvida nele, é olhar, para aquilo, que ele foi criado, olhar, para aquilo, que Deus está fazendo, nele, enxergar, que Deus está operando, a vida, de um homem, que está sendo, recriado, refeito, a cada dia, ou, talvez, sendo, dando forma, a este homem, para ser, semelhante, ao homem, excelente, que existiu, o perfeito, que é Cristo Jesus, o nosso modelo, o nosso padrão, é Jesus Cristo, o nosso molde, é ele, e se a gente, ficar apenas, na fé, sem ter, essa, busca, de uma excelência, a gente, apenas, vai ficar, na verbalização, essa, excelência, de se parecer, com Cristo Jesus, ela só pode vir, por meio, de uma, coisa, que é, o relacionamento, íntimo, com ele, constante, é ter, relacionamento, com ele, é se aproximar, dele, é se parecer, com ele, veja que, era onde, os, os falsos mestres, esbarravam, nessa questão, porque eles falavam, de algo, que eles não, não exibiam, não imprimiam, isso, e a gente, vê hoje, também, na comunidade evangélica, nos, crentes, muita, verbalização, muita, muita gente, cantando, música, cristã, música, de fato, expressa, uma realidade, que deveria, existir, mas, não existe, ainda, nem existe, nenhum desejo, e, nenhuma preocupação, a questão, é, como, nós, seremos, semelhante, ao nosso, Senhor Jesus Cristo, se a gente, nem ao menos, para, para, se relacionar, com ele, Pedro, vai falar, à frente, na próxima característica, a respeito do conhecimento, e esse conhecimento, ele não pode ser desassociado, disso também, irmãos, o conhecimento, está, plenamente, é, consciente, de que, Deus, ele, não é apenas, não é apenas, e nem é, um objeto de estudo, conhecer, de, de Deus, ou melhor, conhecer sobre, Deus, não é o mesmo, em conhecer a Deus, então, Pedro, fala a respeito, de uma excelência, que tem que ser buscada, nutrida, de um desejo, de se parecer, plenamente, com o nosso, Senhor Jesus Cristo, mas, ele fala de, dessa virtude, está atada, ao conhecimento, com a virtude, o conhecimento, só é possível, chegar a esse padrão, de excelência, se a gente conhecer, Cristo, a gente conhece, primeiramente, sobre ele, sobre o nosso Senhor, sobre Deus, sobre a sua vontade, mas, não só sobre, conhecer a ele, conhecer a ele, tem a ver com relacionamento, é, estar intimamente, unido a ele, a pergunta é, tem sido, nosso desejo, irmãos, ou nós, estamos, satisfeitos, já com a fé, a fé, foi nos dada, nós, cremos, que somos, filhos de Deus, nós, declaramos, que somos, filhos dele, nós, declaramos, que, isso, ou aquilo, a pergunta, é, isso está, visível, em nossas, vidas, isso está, de fato, exibido, em nossas, ações, esse conhecimento, que Deus, nos possibilita, que nos está, atado, a um, grupo, específico, de pessoas, como os gnósticos, assim, diziam, e que, esse conhecimento, deveria vir, através, de práticas, esotéricas, de, de, situações, estranhas, não, não é isso, que o evangelho, diz para nós, diz para nós, que, esse conhecimento, está possível, a partir, do relacionamento, com Cristo, e, está possível, qualquer um, que Deus, já, depositou, e, deu, essas, ricas, promessas, interessante, que, alguns irmãos, não gostam disso, não gostam, de conhecimento, e, falam, não, esse negócio, de conhecimento, a gente, tem que, viver, pela fé, a gente, tem que, crer, não pode ser, racional, vai, irmão, que negócio é esse, Deus, nos criou, com intelecto, com sabedoria, com, discernimento, e, isso, nos leva, a caminhar, de forma mais segura, começa com a fé, já foi dito isso, a fé salvífica, uma busca, pela excelência, a preocupação, com a foca, nós estamos caminhando, e, transitando, também, a partir, de um conhecimento, pleno, não um conhecimento, superficial, não um conhecimento, é, apenas, em partes, essa palavra, poderia ser, dita, ou conhecimento, pleno, que a gente, não vai adquirir, aqui nessa vida, porque a gente, só conhecerá, plenamente, Deus, ou, é, Jesus Cristo, ou, depende da teologia, como você crê, é, na glorificação, mas, essa palavra, fala a respeito, também, de um conhecimento, progressivo, contínuo, algo que vai, crescendo, já, conversou, com aqueles irmãos, que chegam no lugar, e diz bem assim, você chega para aí, e fala, não, mas, eu, estou bem agora, já, já vi isso aqui, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e aí, as histórias, das experiências, dos relacionamentos, é sempre de 10, 5, 20 anos atrás, é o que aconteceu, uma vez lá, não há um progresso, não há continuidade, Pedro, está falando de algo, que não é estático, não é algo, que a gente vem aqui, faz uma prova, tiramos nota 10, está todo mundo liberado, não, mas isso vai, continuar, por toda a nossa vida, e aí, a próxima virtude, ou característica, que Pedro fala, é respeito do domínio próprio, veja o que, ele diz agora, com conhecimento, domínio próprio, e quando a gente fala, domínio próprio, a gente já lembra, de bebido, comido, o irmão que não tem, domínio próprio, o irmão que não consegue, segurar a boca, mas essa palavra, pode ser empregada, e ela deve ser empregada também, em todos os aspectos da vida, Paulo, falou também, a respeito disso, a palavra, é comum no novo testamento, e, embora, apareça, lá nas virtudes, de Gálatas 5, 23, onde Paulo, fala sobre os frutos, do espírito, quando a gente fala, a respeito, de domínio próprio, Pedro, está falando, para a gente lembrar, de algo que é interior agora, domínio próprio, tem a ver, com coisas internas, tem a ver, com a nossa mente, tem a ver, com o nosso coração, os falsos mestres, eles, possivelmente, quando ouviram, isso, eles ficaram, de repente, preocupadíssimos, porque, o domínio próprio, cristão, é uma submissão, ao controle de Cristo, que habita no crente, por este modo, é a virtude, que o crente, tem que ter, Pedro, ele emprega, uma palavra, que deve ter, cortado os falsos mestres, porque eles, alegavam, que esse conhecimento, libertava, da necessidade, do controle próprio, quando eles falam, a respeito, de um conhecimento, falam assim, não, esse negócio aí, te liberta, você não precisa mais, controlar, seu desejo, isso aí, vai te libertar, e na verdade, Pedro, enfatizou, que o verdadeiro, conhecimento, aqui, que você tem, de Deus, te leva, a ter, o domínio próprio, e como, o, o, Michael Green, ele afirma, qualquer sistema, que divorcia, a religião, da ética, é, fundamentalmente, heresia, então, quando a gente fala, de domínio próprio, estamos falando, de crentes, que tem, que ter, no seu, na sua ação, contínua, essa, esse equilíbrio, ao lidar, diante das circunstâncias, essa temperância, na hora, de, passar, por algumas situações, na vida, por exemplo, quando a gente, é, tentado, em alguma coisa, quando a gente, passa, por algum tipo, de, situações, onde, essa, virtude aqui, ela não é bem, lapidada, o crente, acaba, sofrendo, porque, ele é levado, a ter ações, que, vá, distanciar, da sua, carreira cristã, né, que, tira ele, da sua, trilha, e leva, para, uma outra, uma outra via, que não é a proposta, pelo evangelho, do nosso senhor, Jesus Cristo, então, nós precisamos, ter cuidado, com isso, é, o cristão, é alguém, que tem domínio próprio, que não é governado, pelas paixões internas, não é, nós, que ditamos, o que nós vamos fazer, ou não, existe, existe um senhor, sobre as nossas vidas, existe um Deus, nos regindo, a todo tempo, até agora, a gente viu, que essa caminhada, trouxe, que a gente, iniciou pela fé, que, que leva, uma vida, excelente, que, tem também, a busca, do conhecimento, do relacionamento, de Deus, é alguém, que se utiliza disso, para que, em tempos, de necessidade, possa, nutrir, desse bom hábito, e então, ser, totalmente, controlado, nas necessidades, nas circunstâncias, que ele, irá, vivenciar, porque, se não, irmão, se a gente esquece, dessas coisas aqui, a gente, deixando que, outras, outras esferas, ditem, as nossas ações, a gente, não gosta, muito disso, porque, a gente, vive, numa sociedade, que, ela, é o tempo todo, promotora, de situações, que nos, faz, mudar, de ideias, e, beber, o que ela, está oferecendo, para nós, e, quando alguém, diz, não, irmão, você, alguém, não, porque, aqui, o próprio Espírito Santo, está agindo, o crente, lembrando dele, quem ele é, a nova criatura, foi regenerado, foi, foi, revestido, agora, de um novo homem, com nova disposição, e, essa disposição, ela, caminha, para a vontade de Deus, e, ela, controla, totalmente o crente, é uma vontade, que é, deliberada, de o crente, poder estar, o tempo todo, entendendo, e, compreendendo, que ele, tem, em si, essa condição, agora, dada por Deus, de poder, deliberar, sobre o que ele, vai ou não, fazer, então, o fruto do Espírito, é tratado, em Gálatas 23, como eu falei, 523, falando a respeito, desse domínio próprio, isso é algo, que o Espírito Santo, produz em nós, mas, também, ela é uma, virtude, que o crente, precisa, o tempo todo, estar, lapidando, exercitando, para que ela possa, florescer, cada vez mais, Pedro, fala a respeito, do, da perseverança, quando ele diz, com domínio próprio, agora, a perseverança, perseverança, significa, paciência, triunfadora, nas circunstâncias, difíceis, o, teólogo, o, Warren, o Isber, ele, explica o seguinte, que domínio próprio, ajuda a lidar, com os prazeres da vida, enquanto, a perseverança, diz respeito, principalmente, as pressões, e os problemas da vida, então, enquanto, o domínio próprio, ela, te ajuda, a lidar, com essas, questões, dos prazeres, que são lhe oferecidos, e se você não tiver, o domínio próprio, você vai acabar, indo, contrária, a sua, a sua nova natureza, você, vai acabar, alimentando, a sua velha natureza, se você não tiver, o domínio próprio, agora, em contrapartida, a perseverança, diz respeito, aquilo que está, fora de nós, porque, precisamos, também, entender isso, irmãos, que, a, a disposição mental, que o crente deve ter, que não, não é abalada, pelas dificuldades, a gente vê, muitas pessoas cristãs, parece que estão, indo tão bem, elas estão, firmes, animadas, e de repente, acontece alguma coisa, ao redor dela, é uma circunstância, isso, isso lhe atinge, de tal forma, que, parece que, o mundo acabou, para ela, não tem mais jeito, a situação está perdida, e tudo que ela, vinha construindo, parece que desmancha, como um castelo, de areia, que a onda derruba, é por essa, questão, que o crente, deve, também, estar preocupado, com a sua, perseverança, essa, essa disposição, mental, que não é abalada, pela dificuldade, pela aflição, que pode, resistir, as duas, agências satânicas, que são, que é, a oposição do mundo, por parte de fora, e a sedução da carne, por parte de dentro, nós estamos, o tempo todo, nessa guerra, estamos ouvindo, pregações aqui, aos domingos da noite, falando a respeito disso, sobre, as nossas, lutas, contra o mal, e a gente sabe, irmãos, a gente sabe, você que é crente, sabe, da luta que é, ser crente, a gente não vive, num, num mar de rosas, como diz o Hernandes, e as Lopes, a gente não caminha, sobre tapetes, aveludados, a gente não, é, aqui a gente, passa por situações, tão esquisitas, difíceis, que a sua oração, para ser bem sincero, talvez você já fez essa oração, Senhor, volta logo, e me leva daqui, porque esse negócio aqui, é ruim demais, é difícil demais, isso aqui, é quase insuportável, a gente lida, com circunstâncias, tão adversas, que, é nesse momento, que a gente precisa, dessa qualidade, aqui na nossa vida, perseverança, triunfadora, que faz você olhar, para todas as promessas, que Deus já estabeleceu, quando digo promessa, não é, qual esses caras, dizem aí, afora, gritando aos públicos, que as promessas, de uma vida, que tudo vai melhorar, canta, canta minha gente, não é, dessas coisas, que eu estou dizendo, é as promessas, que ele já diz, no versículo 3 e 4, versículo 4, sido doadas, suas promessas, muito grandes, e preciosas, para vos tornar, co-participante, na natureza divina, o que Deus está fazendo, nessa trilha, irmãos, é nos tornando, participante, dessa natureza, nós estamos falando aqui, de condições, como foi dito ontem, não de uma vida, humana melhor, não estamos falando, de um padrão melhor, de um homem aqui, de uma, de um grupo de pessoas, que estabelecem para nós, nós estamos falando, de qualidades divinas, e que Deus, ele vai operar, e tem que operar, nossas vidas, e que Deus, que começou, a boa obra, por meio da fé, nos dando, um novo nascimento, é o Deus, que vai fazer, com que essas coisas, estejam, presentes em nós, com mais proporções, isso, isso já está, em nós, ou aliás, nós já estamos, lidando com isso, a questão, é o quanto, nós estamos, a perseverança, não pode ser, meia perseverança, eu fui perseverante, mais ou menos, não, a perseverança, leva até o final, é algo cabal, é algo, que conclui, a sua proposta, então, mesmo que a gente, venha passar, por esses vales, de lágrimas, mesmo que a gente, viva, de forma, com o coração, transbordando, de situações difíceis, a nossa mente, está no céu, o nosso olhar, está em Cristo, nós, vivemos aqui, nessa terra, mas, nós temos certeza, da nossa vitória, nele, que nós, iremos alcançar, por meio, da sua graça, mesmo que a gente, enfrente fraqueza, a gente, continua cantando, mesmo que a gente, vá para as prisões, a gente, continua cantando, no sentido de ser preso, no caso do evangelho, mesmo que a gente, seja sentenciado, a morte, nós, vamos, resolutos, confiantes, na promessa, do nosso Deus, a questão, é, com quem, você quer se parecer, no final da sua vida, a questão, é, com quem, que você vai ser, comparado, um homem, uma mulher, que se parece, com Cristo, que tem, o aspecto, de Jesus Cristo, alguém, que deu a sua vida, em favor do reino, que progrediu, que cresceu, que nutriu, se da vontade de Deus, e o desejo dele, ou um cara, que acumulou riquezas, um crente, que tinha um dismo, muito grande, né, o cara ajudava muito, contribuía, financeiramente, esforçado, nós não estamos falando, dessas coisas, que são necessárias, irmãos, são, coisas que acontecem, nós precisamos, quanto mais, irmão, ganhar dinheiro, e dar bastante dinheiro, para a igreja, a gente poder, abrir mais igrejas, sentar mais pastores, missionários, amém, mas a questão é, a nossa preocupação, pessoal, a preocupação, com a nossa alma, você consegue, dormir à noite, consciente, que a sua vida, teve um progresso espiritual, ou você nem pensa nisso, você costuma, a fazer, um check-up, espiritual, estamos chegando, no final de 2016, você já parou, para contabilizar, o seu progresso espiritual, nesse ano, isso rouba, o seu sono, isso perturba, a sua alma, você consegue, numerar, quantas vezes, você deixou, de ser perseverante, quantas vezes, você foi vencido, e não teve domínio próprio, quantas vezes, você, deixou, de buscar, uma vida excelente, quantas vezes, você, negligenciou, a virtude, o poder manifesto, da ação de Deus, na sua vida, é disso, que nós estamos falando, irmãos, dessa conta, é desse progresso, é dessas coisas, que valem a pena, nascer, dita, relidas, refletidas, quase concluindo, o apóstolo diz, agora, associem ao domínio próprio, ou perdão, a perseverança, a piedade, Paulo agora, Paulo não, gostando do Paulo, apóstolo, Pedro agora, fala da, 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 da perseverança, sendo associada, a piedade, a gente, inclusive, aqui na igreja, tivemos, uma série de reflexões, falando a respeito, da piedade, eu sabia, eu sabia, alguma coisa assim, um pastor que gosta, de falar em grego, e essa, essa piedade, quando a gente fala dela, a gente não vai demorar muito, resumidamente, trata, da consciência, muito prática, de todos os aspectos, da vida, piedade, está relacionada, com, com tudo, quanto, é prático, na vida cristã, mas, isso, não pode, ser, desassociado, ao que a gente disse, até agora, quando a gente fala, de piedade, isso, refere-se, então, ao, ao nosso relacionamento, com Deus, Paulo, ele, diz, em certos momentos, que algumas pessoas, eles, fazem as coisas, que tem a aparência, de piedade, mas, nega a sua eficácia, o fim delas, nega a sua eficácia, falar de piedade, na vida do crente, do cristão, uma, uma palavra, que, parece que, antigamente, no começo, da era cristã, ela, utilizada, mais, pelos não cristãos, para se referir, a religião, como a primeira palavra, designar, a religião, mas, aí, os apóstolos, não tem problema com isso, igual a gente tem, às vezes, de falar, alguns termos, hoje, por causa da contaminação, de outros homens, falsos, mestres, aí, a gente fica meio preocupado, os apóstolos, não tinham problema com isso, quando a gente fala, então, da piedade, é algo que, mostra a qualidade, do crente cristão, ou do crente cristão, mostra a qualidade, do cristão, como é que, a gente olha, para a nossa vida, e qual é, o teor, dessa qualidade, vida piedosa, é vida de alguém, que está, totalmente, envolvido, nesse relacionamento, com Deus, compreendendo, a vontade de Deus, consciente, inspirado, movido, por isso, é alguém, que a sua, a sua vontade, ela não tem, outra, outro fim, a não ser a glória, do seu Deus, viver, plenamente, para ele, então, como diz o apóstolo, para tudo, é proveitosa, essa, essa piedade, no mundo, em que valoriza, como diz, só essa parte, eu achei interessante, do Hernandes Lopes, no mundo que valoriza, tanto o poder, o sucesso, a riqueza, a saúde, em detrimento, dos valores espirituais, é preciso compreender, que a nossa maior necessidade, é uma vida piedosa, e aí, você tem que dizer isso, para a crente, porque o crente, não acha isso, a maioria dos crentes, não acha que é isso, ele acha, que ele precisa, de um monte de coisa, que ele precisa, de um monte de coisa, mas, essencialmente, o crente, deveria, estar preocupado, primeiramente, com outra coisa, se a vida dele, de fato, está, em todas, todo o seu aspecto, glorificando a Deus, a gente preocupa, com tantas coisas, necessárias, mais, mas, estão depois, isso aqui, gente, às vezes, quando a gente, vem para um culto, a gente, começa a cantar, e louvar ao Senhor, aqui, coletivamente, ou em outro lugar, também, na sua casa, você que tem o costume, de fazer isso, e quando a gente, é envolvido, parece, por esse momento, a gente fala, nossa, que maravilha, que delícia, e a gente, só pensa nisso, a gente pensa, em adorar ao Senhor, e a gente, quer que o mundo, cabe em louvor, e adoração, e os irmãos cantando, é uma maravilha, a gente, acha que, isso é a coisa, mais fascinante, estar diante de Deus, mas, quando a gente, está diante, de outra coisa, a gente, já não pensa, isso aqui, já não deseja, tanto isso aqui, quando a gente, vai estar ali, diante da mesa, farta, de churrasco, alguns de nós, não vamos nem lembrar, disso aqui, alguns de nós, não vamos nem lembrar, da aflição, da perturbação, do pecado, alguns de nós, não vamos nem lembrar, de situações, que não estão, de acordo, com a vontade de Deus, a piedade, que deveria também, estar presente, nesse momento, consciente, de fato, graças a Deus, na maioria, está consciente disso, porque nos leva, a ter uma vida grata, de agradecer a Ele, pelo que Ele tem feito, nos dar do alimento, nos possibilitar, da comunhão, com os irmãos, mas a maioria de nós, nos esquecemos disso, diante dos prazeres, dessa vida, a gente acha, tudo tão fascinante, tudo tão maravilhoso, pergunta para um camarada, o cara está lá, em Maragogi, na praia, tomando água de coco, numa segunda-feira, de férias, ele está lá, maravilhado, com aquele sol, com aquele mar, mas pergunta, se ele está deslumbrado, com o poder de Deus, que é mais imenso, aquele mar, com o seu poder, que é maior, que com qualquer situação, que ele possa, vislumbrar, com seus olhos ali, a questão é, que esse negócio, de piedade, que a gente fala aqui, irmãos, tem que ser levado a sério, a minha vida, tem que, exalar, esse cheiro de Deus, em todos os aspectos, para tudo, ela é proveitosa, em qualquer ambiente, em qualquer situação, em qualquer estrada, que eu estiver indo, se eu não, lembrar, que a minha vida, tem que ser uma vida, extremamente, é, que conduza, ou que, que transborde, em glória para Deus, eu vou, deixar, de ser um, crente, talvez aí, maduro, crescente, se a gente deixar, qualquer uma dessas virtudes aqui, para lá, irmãos, a gente vai acabar, sendo um crente meia boca, se você está satisfeito, com o que você tem feito, até agora, vivido, amém, proposta aqui, é para crente, que estão, cansados, de ver uma vida, pequena, uma vida, uma vida, medíocre, uma vida, onde a gente olha assim, parece que, continua a mesma coisa, nove anos, eu estou nessa igreja, vim todos os aniversários, mas eu olho para o primeiro aniversário, e está a mesma coisa, eu olho para o quinto aniversário, da igreja, e eu estava lá, do mesmo tamanho, Pedro agora, diz a respeito, da fraternidade, e aí, a gente vai encerrar, com amor, mas a fraternidade, ele fala a respeito, a palavra grega, é bem fácil, né pastor, Filadélfia, né, é a palavra, utilizada aqui, para fraternidade, que significa, amar o próximo, como se ama, um irmão de sangue, e como é que a gente ama, os nossos irmãos de sangue, a gente ama, só por causa das virtudes, eu tenho três, quatro irmãos, três e meio, tem quatro irmãos, tem uns que são, tem momentos que são legais, tem momentos que são chatos, agora então, que eu não convivo com eles, mas quando a gente era pequeno, eu sei que tem irmãos próximos, aí já, lembra daqueles momentos, de intensa comunhão, você pegava cabo de vassoura, queria descer na cabeça de um, o outro comia sua comida lá, o negócio deixou na geladeira, que não era para comer, casou sua roupa, esses negócios, a gente continua amando, porque irmão, o cabra sendo ruim ou mal, a gente está amando, e a gente é amado também, dessa forma, pelos nossos irmãos, de sangue, agora, veja que, apesar desses méritos, ou deméritos, nós, nós amamos as nossas famílias, mas parece que na igreja, é diferente o negócio, não, lá é meu irmão, eu perdoo, eu tenho que continuar, alguns também, tem, nem todos, mas quando a gente vem para a igreja, a gente tem a mania, de guardar as coisas, e a gente passa dez anos, na paz, eu não engulo aquele irmão não, aquele cara, Pedro fala no versículo 22, olha só que ele fala no versículo 22, ei irmãos, para vocês despertarem um pouco do sono, o inverno já está acabando, 22, do apóstolo, primeira carta, do apóstolo Pedro, diz assim, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência, a verdade, tendo em vista, o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente, fraternidade, é isso aqui, é você, amar seu irmão, não, de forma fingida, mas será que isso acontece na igreja, alguém amar de forma fingida, será que a gente, nutre, de repente, algum desses sentimentos, o autor aos hebreus, ele enfatiza dizendo, que o amor, deve ser constante, esse amor fraternal, capítulo 13, versículo 1, e esse é o convite, na verdade, a instrução do apóstolo Pedro para nós, você quer crescer, você quer confirmar a sua vocação, eleição, você quer de fato manifestar, que você é um eleito de Deus, e agora salvo, vivo em Cristo Jesus, então, vivencia a fraternidade, ame, o seu irmão, e não de forma fingida, esteja continuamente com ele, esteja, juntamente com ele, precisamos disso, isso é um exercício, se você quer sair desse, desse patamar de vida cristã, se você quer ver a sua vida cristã, crescer um pouco mais, se exercite a isso, a ter uma vida fraternal, fácil, é, não é, pergunto para um cabra igual eu, gosto da minha casa, gosto da minha mulher, só, os irmãos, a gente vai lá, dá um abraço, mas quem é que eu, minha esposa, só também, dá bem, mas eu digo assim, a gente tem essa, essa tendência, de ver uma vida solitária, no sentido de, ou no máximo, nosso grupo, não, tem ali, os irmãos ali, que eu gosto deles, e eu passo na igreja, 10, 20 anos, gostando, mesmo grupo, nunca fiz um esforço, para ampliar isso, para modificar isso, para conhecer melhor o irmão, para dar uma chance, para o irmão, vai que ele é legal, eu não estou sabendo, estou perdendo um grande irmão, mas não é por causa disso, irmãos, se o irmão é legal ou não, precisamos amar nossos irmãos, e ajudar os nossos irmãos, estar unidos aos nossos irmãos, independente das diferenças, independente se o irmão é, são paulino ou palmeirense, a gente tem que amar eles, o cara tem um problema lá, ele não é tão calvinista, ele é meio calvinista, não tem problema, vamos amar o irmão, ah, o irmão, ele não gosta de vir muito na igreja, não tem problema, ame a ele, quem sabe, se amando ele mais, ele vai vir mais na igreja, vai gostar mais, vai ter um motivo a mais, o seu amor, e a próxima qualidade, que o apóstolo fala, é de fato o amor, ele conclui com o amor, e o amor aqui, é o amor agape, dizendo o seguinte, e a vossa, e a fraternidade o amor, é isso que ele vai dizer, essa última característica, que o apóstolo trata aqui, e a fraternidade o amor, amém, o pastor Cleúcio, ele vai na pregação à noite, tratar a partir do versículo 8, mas o que eu gostaria, que os irmãos entendessem até aqui, é o seguinte, nós precisamos, olhar para isso aqui, como algo, extremamente necessário, para nossas vidas, se a gente ficar, achando, que a vida cristã, é só receber, só receber palavra, só receber oração, só receber visitação, nós vamos continuar, do mesmo tamanho, olhe para a sua vida, quanto tempo você é cristão, não estou dizendo nessa igreja, cristão, crente, faz quanto tempo, que a fé foi te dada, por Cristo Jesus, faz quanto tempo, que Cristo te fez, nascer de novo, e desde esse momento, até hoje, o quanto você cresceu, daquele momento para cá, e mais uma vez, vou dizendo, não estou falando financeiramente, porque se for dar o porno, irmão, vem contar as bênçãos, aí o irmão chega, irmãos, eu não tinha nada, hoje, pela glória de Deus, eu tenho uma chácara, dois sítios, três carros, essa é a universão, mas, às vezes, nós, crentes, também falamos a respeito disso, não, porque, olha, meus filhos estão a bênção, meu marido está trabalhando, a esposa parou de brigar comigo, essas coisas, a gente vai contando esses negócios, tudo bem, isso é legal, é bom, mas, em relação, a esse novo homem, que nasceu, e não essa nova mulher, esse novo homem, que nasceu, Deus, ele, deu uma nova disposição, ele te regenerou, como é que está, esse negócio aí, como é que você lida, com a vida agora, como é que você responde, a vida agora, a sua caminhada, que foi, iniciada lá, com a fé, quando Cristo te chamou, e quando você trilhou, e tem trilhado, não sei se você tem trilhado ou não, mas se você tem trilhado isso, você tem de fato, percebido a importância, a necessidade disso, você pode chegar no final, dessa lista aqui, de fato, olhar para a sua vida, e também enxergar, que você é alguém, que está, de fato, agindo com amor, em todo o tempo, porque quando Pedro fala do Agape, ele está falando de um amor diferente, tem um comentário do Michael Green, que ele diz bem assim, na amizade, entre parênteses, filia, filos, filia, o amor, de irmãos, na amizade, os parceiros buscam, mútuo conformo, ou conforto, perdão, na amizade, os parceiros buscam, mútuo conforto, no amor sexual, eros, mútuo a satisfação, nos dois casos, esses sentimentos, foram despertados, por causa daquilo, que a pessoa amada é, no caso de Agape, a situação é inversa, o amor de Deus, é despertado, não por aquilo, que somos, mas sim, por quem, Deus é, tem sua origem então, no agente, não, no objeto, não é que nós sejamos amáveis, mas sim, que Deus, é amor, Deus, é amor, e Deus, amos, os in, inamáveis, os que não são amáveis, Deus olha para a gente, Deus olhou para a gente, lá na eternidade, quando a gente não existia, e Deus, ele é poderoso para fazer isso, e na eternidade, ele nos conheceu, nos amou, ele teve um relacionamento, conosco, e em amor, ele nos predestinou, não por causa do que nós seríamos, mas apesar de quem nós éramos, ele olhou para nós, e por causa dele mesmo, do amor dele, da vontade dele, nos amou, e agora, nos convida, nos comissiona, nos impulsiona, a viver isso, a viver uma vida entregue a ele, e entregue também, aos nossos irmãos, é por isso que é a nossa caminhada, irmãos, não é uma caminhada fácil, falar dessas coisas aqui, a gente, a gente ouve, mas quantos de nós, realmente vai se preocupar com isso aqui? Quantos de nós, perde noite de sono, preocupado com isso aqui? Você olha para essa lista aqui, você fala, olha hoje, hoje faltou mais perseverança, hoje, hoje eu falhei no domínio próprio, olha hoje eu deixei a desejar na excelência, e o amor, hoje foi só ira, ódio, o negócio foi feio, eu não estou dizendo que a gente vai, por nós mesmos, irmãos, conseguir isso aqui, veja que foi dito já, Deus nos deu as suas, muito ricas promessas, Deus, pelo seu divino poder, eu e vocês, humanamente, não temos essa condição, nós não amamos por nós mesmos, nós não temos condição nenhuma nisso, nós desistimos antes de começar, nós não queremos ter uma vida fraternal, nós pouco ligamos com a tal da excelência, mas Deus nos fez nascer de novo, Deus nos criou para sermos conforme o seu filho, e olhando para o filho dele, é que nós encontramos a condição e o poder operando em nós, para que isso seja uma realidade, Deus já prometeu-nos isso, o Senhor que um dia te chamou, o Senhor que um dia te elegeu, o Senhor que um dia te predestinou para ser salvo hoje nele, o evangelho que mudou a sua convicção, você não queria saber dele, você não cria nele, você não desejava ele, você era distante, inimigo dele, você não gostava disso aqui, você nem ligava para isso aqui, hoje você não estaria aqui se ele não tivesse feito isso, nós estaríamos em outro lugar, nós mal passaremos perto desse lugar aqui, desse ambiente, desse momento, essas coisas não estariam nos incomodando hoje, mas ele fez isso pelo seu santo poder, e pelo evangelho nos chamou, o poder divino operou na sua vida, você estava morto, você estava totalmente incapaz, sem condição nenhuma, pensamentos obscuros, distanciados de Deus, inimigos dele, e a ira de Deus estava sobre nós, não havia uma situação favorável a nós, não havia nada, e ninguém poderia fazer alguma coisa, nós não poderíamos nos mover, a gente não poderia pensar diferente, o nosso coração não poderia ser tocado por nós mesmos, nós não poderíamos fazer uma regressão, uma busca interior, a gente não poderia através de um código ético, moral, fazer alguma coisa, porque o nosso coração continuaria sendo mal, a nossa natureza má, não havia esperança para nós, não havia desejo em nós, não havia busca em nós, mas Ele pelo Seu divino poder, Ele pelo Seu divino poder, Ele pelo Seu divino poder, chegou até nós pelo evangelho, o evangelho tocou no nosso coração, a nossa alma foi aquecida, o nosso coração voltou a pulsar, a nossa mente, os nossos olhos se abriram, nós vimos a luz, nós vimos Ele, nós enxergamos Ele, o poder dEle operou em nós, irmãos, o poder que Ele já havia estabelecido, que operaria, o poder que Ele já sabia, que executaria lá na eternidade, de antemão, o poder que Ele estava consciente, quando na cruz, respirou dizendo, está consumado, está acabado, está feito, fomos reconciliados com Ele, fomos ressuscitados com Ele, mas agora, irmãos, o que se espera de nós é isso, uma trilha diferente, uma caminhada diferente, de gente que sangra o joelho, de gente que não se cansa, é de clamar a Ele, dizendo, Senhor, transforma, transforma esse coração, que não perdoa, transforma essa mente cobiçosa, transforma, Senhor, nesses passos errantes, ó Deus, segura em nossas mãos, e nos leva, para um estado de vida, diferente desse, ó Deus, tira a gente desse sossego, e desse comodismo, amados irmãos, isso vai acontecer sim, com aqueles, que Deus de fato, já ressuscitou, mas isso precisa, que você, recepcione, receba isso, se aproprie disso, creia pela fé, que Ele já fez, o que deveria fazer, já está estabelecido, Ele já deu, já é nosso, a ricas promessas, que Ele nos tem, nos doado, para nos tornar, compartilhante, da sua natureza divina, agora cabe a nós, o caminhar nisso, o dizer Senhor, se o Senhor, já operou com o Seu poder, para nos ressuscitar, então que o Seu poder, atue na minha santificação, Deus, porque eu quero sim, confirmar, a minha vocação, e eleição no Senhor, eu quero demonstrar, pelos meus passos, pelos pensamentos, pelas minhas ações, que eu sou um, eleito de Deus, vivenciando a salvação, que eu fui vocacionado, por Deus, chamado para Ele, para a Sua gloriosa, pessoa, para manifestar, o Seu louvor, e a Sua glória, vamos orar ao Senhor, nesse momento, fique em pé, meu irmão, se você puder, se isso tem, te incomodado, se isso tem, por algum momento, passado em sua mente, se o Seu coração, tem se inquietado, se você olha, para a sua vida, e você fala, cara, eu queria ser diferente, eu queria ter, uma vida diferente, para Deus, eu queria ter, a disposição, daquele irmão, daquela irmã, eu queria ter, um coração amoroso, igual daquela pessoa, eu queria ter, uma vida mais entregue, eu queria acreditar, mais, oh irmãos, o poder, que operou, na sua salvação, é o poder, que opera, na sua santificação, o mesmo Jesus, que operou em nós, o Espírito Santo, que ressuscitou, a Jesus dos mortos, que nos ressuscitou, também para a vida, é o Espírito Santo, presente na igreja de Jesus, e você é a igreja dele, então, ora ao Senhor, nesse momento, e busca a Ele, confessando a sua necessidade, e o seu desejo, de ser tocado, pelo poder dEle, e ser movido, pela ação dEle, de ter uma vida, que prossiga, crescente, e gloriosamente, para o seu Senhor, oh Deus bendito, nós te louvamos, oh Pai, exaltamos a tua pessoa, Deus, o teu ser, porque nós, não teríamos, condição nenhuma, de fazer nada disso, se o Senhor, não tivesse, feito algo em nós, Deus, Deus, mas a verdade é, que embora nós, cremos o teu poder, na tua ação, temos enfrentado, dias difíceis, onde a gente, enxerga, Deus, em nós mesmos, apatia, alertaria, Senhor, nós, nós não queremos viver, uma vida estática, Deus, mas queremos viver, uma vida que prossegue, Deus, uma vida que persevera, que caminha, que busca excelência, que exala as tuas virtudes, oh Deus, que vive o amor fraternal, oh Deus, que tem domínio próprio, Deus, que executa a fé, de forma prática, Deus, oh Espírito Santo, de Deus, nós clamamos a ti, oh Deus, nós clamamos, oh Deus, desse nono aniversário, da tua igreja, para que o Senhor, desperte o teu povo aqui, Deus, e que o Senhor, nos presenteie, Senhor, com essa graça, poderosa, Deus, que tire a nossa vida, dessa, desse patamar, pequeno, Senhor, diminuto, e que nos leve, a uma vida crescente, que vá além da média, Deus, que possamos exibir, em nossas ações, Deus, manifestar, em nossas palavras, em nossos gestos, oh Deus, que de fato, estamos caminhando, na tua salvação, oh Deus, oh Deus, nos ajude a confirmar, Senhor, a nossa eleição, invocação no Senhor, oh Deus, nos ajude, Senhor, a fazer isso, para a tua glória, Deus, opere em nós, com o seu santo poder, Espírito Santo de Deus, habite ricamente, na tua igreja, em nome de Jesus, URBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBR